O primeiro dia de aula do ursinho. Numa floresta encantada, longe da cidade animada, morava um ursinho de pelagem alva. Era um ursinho fofinho e pequenino, mas hoje, a escola chamava. Era seu novo destino. Mamãe ursa sorrindo, disse com carinho. É hora, meu filho, de aprender com empenho esse caminho. A escola te aguarda, ó, não fique acanhado. Nela, um mundo de descobertas será revelado. Mas o pequeno, encolhido, com medo no olhar, nunca saíra da toca, tudo era desbravar. Patinhas trêmulas, olhar para o chão, envergonhado, era um pobre coração. Mochila nas costas, Léo foi caminhando, na porta da escola, novos horizontes espiando. Na sala, viu bichinhos brincando sem parar, sua timidez o fez se encolher, a tremer e a suar. A professora coruja, sábia e amiga, viu o urso sozinho, e com o jeito que a briga, disse com calma. Vem ursinho, sem medo, sem tristeza, a escola é alegria, diversão e destreza. Léo, envergonhado, deu um passinho atrapalhado, mas a professora logo o acolheu ao seu lado. Com atividades alegres, a escola ganhou cor, o ursinho Léo sorriu, enxergou um novo valor. Com novos amigos, risadas a girar, Léo deixou sua timidez se dissipar no ar. Histórias e números, sonhos a florescer, na escola Léo aprendeu a crescer e a viver. Léo, ursinho corajoso, deixou o medo para trás. Na escola encontrou amigos, alegria e paz. Com carinho e apoio, superou sua timidez. Mostrou que na escola, a felicidade é uma certeza. Assim, a história de Léo, nosso amigável urso, ensina que na escola, há um mundo a percorrer no curso. Com coragem e dedicação, podemos brilhar, na escola, a jornada é para amar, aprender e conquistar. Fim Y Legenda Adriana Zanotto